Olha, foi ouvido pela justiça lá de Marialva, o homem que é suspeito de ter matado a própria mulher que estava grávida do filho dele. Ele deu depoimento para a justiça. Na época ele estava abrigado, mas ele não aceitava a separação. A reportagem com Evandro Mandadores. Novos documentos anexados no processo revelam que Emily da Silva, de 18 anos, chegou a buscar ajuda para cessar as agressões do ex-companheiro. A jovem relatou o fato para o conselho tutelar e chegou a fazer um boletim de ocorrência na delegacia. Por esta porta, Emily passou várias vezes. Ela veio até a delegacia aqui de Marialva e relatou que estava sendo vítima de agressões verbais, físicas e até ameaça de morte. Mas a voz de Emily não foi ouvida. A tragédia anunciada aconteceu. Neste documento emitido pelo conselho tutelar, na época menor de idade, e cerca de um ano antes de ser morta, Emily relatou às conselheiras que estava sendo vítima de muitas agressões físicas, inclusive na frente da filha, que o então companheiro lhe agredia toda manhã e toda noite. E em certa ocasião, Davi teria levado-a até um matagal e colocado a arma na cabeça, e que só parou de bater porque viu um carro semelhante ao da polícia passar. Com isso, Davi ficou com medo. O assistente de acusação do caso afirma que os documentos só revelados agora confirmam que Emily sofreu muitos anos na mão de Davi. Ele agredia de manhã, na hora do almoço e à noite. E ela não tinha para onde correr. Mas a Emily pediu socorro, sim, ao Estado. Pediu medida protetiva, pediu segurança, separou, voltou, debaixo de ameaça. Todo mundo sabe disso. Todos os pedidos foram feitos um ano antes de Emily ter sido morta brutalmente pelo ex-companheiro. O advogado de acusação ainda afirma que irá buscar respostas o porquê Emily não recebeu uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Essa medida protetiva, nós não sabemos até agora o porquê, que não teve sucesso, não foi adiante. O Conselho Tutelar nos informou que houve boletim de ocorrência, inclusive temos a cópia do boletim de ocorrência, temos o relatório do Conselho Tutelar, comunicando várias ocorrências de há um ano atrás. Que o réu, o Davi, era o zero e o vezeiro. Era acostumado a fazer o que fez, levá-la no local ergo, onde ali torturava e fazia, cometia um monte de barbaridades. Emily foi encontrada esfaqueada em uma área rural de Marial, no dia 2 de fevereiro deste ano. Poucas horas depois de ter sido socorrida, a jovem que estava gestante, morreu no hospital. Davi Brandi, de 24 anos, foi preso e confessou que esfaqueou a ex-companheira. O que o suspeito nega é que tenha estuprado o Emmy. No dia 30 de julho, ele foi ouvido no fórum de Marial. Aí nós pegamos o licentio da Santa Fe, só que nisso nós começamos a discutir, certo? E aí, quando eu já tinha entediado nesse carreador, nessa discussão que nós estava, aí foi onde ela começou a me agredir também, me deu uns tapas na cara e puxando o volante do carro. Aí com o carro em movimento mesmo, ela pegou e abriu a porta dela. Aí eu já parei o carro, ela saiu, eu também saí pela mesma porta que ela saiu. Aí a porta ficou aberta ali, ela ficou uns dois espaços da porta ali. Aí foi onde eu falei pra ela entrar no carro pra me levar ela embora. Aí eu fui pro lado dela, foi onde ela me empurrou. Aí eu voltei de... voltei e bati as costas no carro. Aí foi onde aconteceu isso daí. Aí você desceriu as facadas nela? Foi. Foi? Mas aí, então, o abuso sexual você não cometeu? Não, não houve, não. Não houve? Não tinha por que eu fazer isso com ela. Em menos de um mês nós estávamos juntos, estávamos casados, porque eu ia forçar alguém a manter relação comigo. Apesar de negar o estupro, Emily ainda no hospital, relatou que foi vítima do crime. Ele te agrediu? Não. Não houve agressão? Não. Ele só estava tentando te estuprar? É. É isso? Em algum momento você disse pra ele ou sugeriu que você queria ter relação com ele? Não, não. Você negou desde sempre? É, desde o princípio eu falei pra ele. Quando você, depois que você levou as facadas, você ficou lá, você não conseguia levantar? Não, tipo, eu até tentei andar, mas só que eu não consegui. Aí eu caí lá, fiquei lá, porque eu não conseguia levantar. Ele fez o que fez, friamente, esfaqueou e deixou a mulher grávida, sangrando, morrendo aos poucos, né, no local. E foi se garantir, foi para um local seguro. Isso é um fato que deve ser avaliado pela sociedade num tribunal do júri. Davi Brandi está preso na delegacia de Mandaguari. A justiça decidirá, nos próximos meses, se Davi irá a um júri popular. E aí E aí E aí